Ah, o Claudio tá me ligando, o Claudio. Oi, Claudio. Não, Claudio. Não, eu só queria saber da piscina de Frádigo. Não, já que a gente tá falando de piscina, Claudio, minha melhor modalidade de natação é o... Crau. Ai, eu finguei na minha calcinha. Ai, Crau, Crau. Não, eu também nado de costa. Faço, faço a borboleta. Então tá, Crau, eu te aguardo. Um beijo. Um beijo. Beijo. O que foi, Brice? Eu tô pensando que tu tá pensando o que eu tô pensando. Desde quando que tu pensa? Quando eu penso que tu tava querendo levar o Claudio pro show, ao invés de levar tua filha. Tava, não. Eu tô no presente do petérito. Tá bom? E qual que é o problema? O problema é que tu é casado com o meu pai. É um problema mesmo, que aliás, tô tentando me livrar desse problema, que moacei o encosto, né? Olha aqui, mãe, que acho que se tu tivesse casado com o meu pai, eu não tinha nascido. Olha que ruim. Tudo bem? Tudo bom? Olha o que eu trouxe pra você aí. Olha aí, ó. Nossa, cara. Ai, eu esqueci. Ah, meu corpo estremece, minha perna desobedece inconscientemente. A gente só... É mesmo, é? Maravilha. Ô, Claudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa aqui é realizou o meu sonho da piscina própria. Pai, eu posso montar hoje mesmo pra você, só depende de tu. Ah, não, tá bem, eu posso montar em você. É. Eu tô falando por causa da disquissão, tô com pobreza disquissa fazer fono. Eu posso montar com você. Tá, mas não precisa não, me resolvo rapidinho mesmo, eu e a piscina. Fica tranquilo. Mas eu posso te ajudar, eu posso segurar o tubo. É, pode ser. Eu também queria segurar o tubo. Brute! Só o tubinho? Não tá mais aqui quem parou. Então por que que tu tá sentada? Se não tá mais aqui... Que tava marcado, me marcaram sentando você. Deixa com o Léo. Tá, vamos falar, acho. Vamos falar, acho. Fica aí. A gente vai falar, acho. Vamos, vamos. Vamos, vamos, amor. Amor não, Claudio. Ai, essa piscina é ótima. Ai, eu não vi a pedra, eu acabei esmarrando. Ai, que vai ser muito legal, né? Porque esse calor, né? A gente vai botar a piscina, a gente vai poder fazer o churrasquinho, aí tu pega tua linguiça. É. Aí faz churrasco, aí a gente vai, fica molhadinha mesmo. É, na verdade a gente tem que primeiro mergulhar pra depois ficar molhadinha, a ordem é essa. Ah, não importa a ordem, o importante é o prazer que proporciona. Eu vou falar um negócio pra você, graça. É, vai ser muito maneiro essa piscina instalada aqui, que ela vai ficar por aqui assim mais ou menos. Sabe por que a gente vai poder fazer muita festa, botar uma mútua, pagode sertanejo, Anitta. Olha aí. Ah, não. O que? Você gosta da Anitta? Porra, eu gosto muito da Anitta, que eu me amarro nela. Meu, é claro que coincidência astrológica, astronômica, gastronômica, gastronômica, oi. É, porra. Porra. Foi um susto ralentado, porra. O que que a mamãe falou pra você, Briti? O quê? Quando for entrar no ambiente, comunica. Oi, tô entrando, que aí não assusta. Quero parar contigo. Já falou, pode ir, tchau. Não farei, não. Acho que vai particular coisa de família. Tá, vai. Tá bom, eu saio, eu saio, então. Sentará, crowd? Olha, Gui. O negócio é pra você, hein? Quando tava pra segurar no tubo dele, tu me entra, hein? Mãe, é isso mesmo que eu entendi. Crato que tu vai preferir levar pro show um qualquer do que tu levar a tua filha. Tá falando de quem? Do Claudio. E desde quando que Claudio é qualquer? Ô, mãe, pelo amor de Deus, eu acredito que o Claudio não é da família. O Claudio não tem vínculo emocional com a gente. Vale por você. Porque o que ele me causa internamente é por emoção. Às vezes eu fico achando que nós é irmãs gêmeos. É. Então é isso mesmo, né, mãe? Tu vai levar o Claudio no show da Anitta. Caraca, meu irmão, show da Anitta, meu irmão. Olha essa aí, vai ter show da Anitta que tem ingresso? É isso mesmo? Eu nem conhecia ela, que cada dia é uma menina nova, que essa eu não conhecia. Qual o nome dela? Ué, o nome dela é... É... Domenica. Oi, filha, tudo bom? Não é, Domenica? Como você tá? Caraca. Cheiro forte de atum, hein, amor? Peraí, cara. Eu te ligo, hein? Tchau, eu te ligo. Caraca, tu é demais mesmo, hein, brother? Ih, Brito tá se coçando, é mentira. Que parada é essa aí, eu quero ingresso. Quero ingresso show da Anitta, caô isso aí. Caraca, queridinha. O que que te leva a pensar que você tem mais direito de puxar a Anitta do que eu? Porque eu sou lésbica. Pobre, meu senhor. E tem um mano de mulherzinha lá que eu quero pegar, meu irmão. Ih, eu sou hétero, eu tenho um monte de vozinha lá que eu quero pegar, meu irmão. Tu não pega ninguém, meu irmão, eu vou pegar ninguém. Eu não quero ver falando dela assim, não, hein, mamãe? Mas ela pode pegar junto. Pai, pai. Mas não quero que fala com ela assim, tá? Ela tem uma pessoa que tem que criar autoestima. Tá bom? Tá bom com isso. É tu que foi tu que feitou esse lençol aqui? Por quê? Se eu falar que fui eu, vou ganhar um ingresso? Responde sem espertezas. Não, brother, não fui eu, não. Mas quero saber do show da Anitta. Eu vou falar agora pra vocês, hein. Agora chegou a hora de botar as cartas na mesa. Que a vida não é jogo de baralho, não, meu irmão. Não adianta tu vir querer botar um buraco, porque na hora que o mamão chegar, tu não vai querer dar um tapão. Aí eu quero ver a porrinha. Que croca. Eu vou chamar o Marco Batu. Falar uma coisa única pra vocês. Assunto sério. Ai, não. A pochete saiu de moda de novo. Eu sabia. Brite, eu comprei 12. Palhaça... Para de palhaçada, hein. Ai, é agressiva! Tem a ver com a parada ali do lençol na laje? Tem, tem a ver com a parada do lençol na laje. Gente, o lençol que o Craudio pendurou? Quem pendurou? O Craudio. O Craudio? O Craudio? Ai, eu vou espanhar. Mãe! Vai lá, vai lá. E aí, velho? Mãe! Fala, fala. Só vai lá, brite. Eu vou ter força pra ir lá. Brite, quase que vai lá. Mãe! Caraca, chega. Para. Mãe, olha eu. Meu Deus do céu. Gente, eu não acredito que foi o Craudio, caralho. Sim, foi ele. Por quê? O que que tem? É o seguinte, eu vou contar pra vocês. Conta aí, conta aí. Eu tenho três. Três ingressos do show da Anitta. Vamos falar mais. Eu já sabia que eu queria que eu queria que eu queria que eu queria. Exatamente, mas se vocês contarem, nós é quatro. Então um vai ficar de fora. Mãe, eu não sei se você já percebeu, mas eu sou homossexual. Eu já tô com a carteirinha ali, pá, carimbada. Nossa, eu tava com essa dúvida até hoje. Bem, só o Fessor, um ingresso é meu. Ah, eu também sou homossexual, então eu tô dentro. Foi, fora. Eles vão parar com esse negócio. O que que as homossexuals tem que ter privilégio de casquinha? E a brite é o quê? Entendeu? Não, qual o problema? Aliás, eu até te falar, que as vezes até homossexuals a gente não sabe. Se tu não pegou ninguém, vai ganhar uma mulher de gótica. Para, cara, porque eu sou hétera, tá? Eu já beijei muito, se tu quer saber. Espelho não vale, espelho não tá valendo. Eu não beijei espelho. A Cláudia só assustou, não beijou. Bota aqui, meu irmão. Será que nós vamos parar? Mas, pelo amor, não é o inferno de dia de noite, de dia de tarde? Bom, é noite. Vocês sabem das minhas dificuldades na vida, gente. Vocês não sabem que eu carrego pedra no rim? Vocês sabem que se eu não beber de 3 a 4,5 litros d'água, que eu recerco? Olha aqui, sei o que eu vou fazer, o... Que é a Xuxa década de 80. A gente vai fazer... A gente vai fazer a votação. Ah, não, mas é assim que cada um vai votar em si mesmo. Eu não vou sempre votar em mim. Eu, em mim. Até que tem uma loura que não é burra, né, Maico? Até que tu dá uma ideia, um trem. Um nardou várias dentro. Gente, agora tu tá de ativa? Isso, não é de nada, inocente. Aí, graça, aqui, eu tive uma ideia. Por que a gente faz sorteio? Eu acho mais justo, não? Sorteio é justo. Que infantil, né? Que matura você, né? Fazer um sorteiozinho. Não, já sei. Vou fazer uma competição. Cada um de vocês vai fazer, é, cantar e dançar a Anitta. Quem fizer melhor, aí ganha os convites. Ah, madurão. Madurão, na verdade. É, madurão. Vamos fazer uma fila aqui. Sister, desculpa, já ganhei de lavada. Vamos lá, fazendo a fila. Vamos lá na fila geminiana. Vamos lá. Um atrás do outro. Ok, vamos começar. Vamos lá na fila geminiana. Vamos lá na fila geminiana. Pra tu ver como é que não foi ruim. Pelo amor de Deus. Sou eu, sou eu. É a frase. Seu nome e seu nome. Mahaya Carey. Ok. Aqui, fiz uma versão acústica, sacou? Sou eu, sou eu. Desce, rebola gostoso, empila-me olhando, te pego de jeito, se continuar embrasando comigo, é, taca, 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 taca. É o Belo, meu Deus. É o Belo. É o Belo. É o Belo. Leva lá pra cima, leva lá pra cima, leva lá pra cima. Chiquinho, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Posso saber que palhaçada toda essa gritaria levar a chumaquina lá pro meu puxadinho? Por quê? Fala baixo. Não tem criança mais nessa casa. A criança tá dormindo. Acabou, tá? Acabou. O Belo não pode saber. O Belo não pode saber que tem criança. Ele tá Dudu, ela tá Dudu lá, Duduzinha. Ok, eu vou abrir. Tá, abra. Ok. Fazer a pausa do Belo pra receber esse homem, minha atenção. Palhaçada, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Para! Gente, que prazer. Prazer estar aqui com você. Na casa de vocês. Que prazer estar aqui. Belo céu, o prazer é todo nosso, cara. Sabe, eu queria te dizer, pessoalmente, que pessoalmente você é muito mais budista. Obrigado. Obrigado. Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Por quê? Vocês estão falando baixo por quê? É porque eu sou de Oxóssia. É criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito sua fã. Você tira uma foto com ele. Tá descanso, a sogrinha. É pra ver. Peraí, ó. O que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Estou tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Obrigado. Eu também canto. Eu canto também, Subirá. É, mas é bem diferente, né, Marraia? É diferente de quem eu fiz o fama, porra. Eu canto. É bem diferente. Só que ele tem microfone e você, não. Tu quer ver minha Subwoofer? Claro. Tu quer... Tá com saudade do microfone, né não, Sonata? Ah, mas... Tá com saudade. Porra, meu irmão, vou te dar um pranchadão. Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Me bateu. Porra, me bateu. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Vem cá, só queria... Qual de vocês que é fã que ganhou a promoção comigo? Esse mulherão aqui. Obrigado pelo seu carinho, meu amor. Obrigado. Ai, me tocou gostoso. Eu só tenho que agradecer, de verdade. Qual a música que você mais gosta, a minha? Qual? Aquela... Aquela, aquela. Oi? Oi? É... Música, música? Sete, oito, vai. Vai. Traz pra mim, traz pra mim. Leva pra lá. Sete, oito aqui. Toda, estoura. Amar todas. Amar todas. Todas. Eu amo o teu repertório. Toda. Obrigado, obrigado. Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos. São sobrinhos. Eu sempre... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum porque eu queria me resguardar como uma frosinha no campo. Pra você ter... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó. Quer comer? Quer comer? Sério mesmo. Comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha. Uma aguinha pra mim já tá bom. Ah, senta, senta. Vamos sentar. Vamos sentar. Tem criança? Tem criança aqui nessa casa? Não. Ela é um pouco infantil. Eu tenho essa carinha, mas sou rodada. Sou rodada. Não tem criança aqui? Não, não. E o que é essa chupeta aqui? É minha. É dela? É que eu tenho uma entidade de criança, né? É a... Oi, eu sou uma entidade de criança. Eu sou... Ai, ô, tio belo da Gualaná, da Gualaná. Vamos pro show, gente, que o carro da produção já tá aqui. Tá. Tá lá no pé do morro. Vamos pro show. Vamos pro show. Vamos pro show. Opa. Esse show é de bebê? Tem show do nenhum na real. Não, não é? É, tu tá completamente louco. Não, não é. Esse show, não é show. Eu que tava cantando baixinho aqui, que eu tava assim. Baixo. Mue, mue. Mue, mue. Mãe, mue. Mãe, mue. Eu não sei, mas o que é isso que é isso com essa criança? Ai, não sei como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai passar sem o belo perceber, cara? A gente vai ter que passar ele. Não sei, eu não sei. Mas o que você pensa? Não quer que a gente possa fazer um Sossega Leão? Um Boa Noite Cinderela pra criança? Não sei. Eu já sei. A gente vai passar, vai cobrir isso aqui, foi feito uma caixa, a gente passa por ele cantando, ele não vai perceber que ela tá chorando, ele não vai perceber, eu não vou ter esse medo, mas sei lá, eu vou na tua, eu vou na tua. Vamos, vamos, é isso, vambora. Dos seus beijos, sem o gosto de amor, me leva junto com você, me leva junto com você. Puxa outra. Tânia, Tânia jura, jura. Que me ama, cheia de mania, toda dengoada, menina bonita, sabe que é gostosa, eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer, não quer. É. A gente fez um pupurri de todas as suas músicas. Uhum. Gostou? Não. Não? Não gostou porque... Até porque essas músicas não tem nenhuma música minha aí. Vocês tem a mesma cara, você e Alexandre Pires, ó, igual. Uau. É verdade. Eu vou fazer a entrega e daqui a pouco eu volto. Só um minutinho, seu Bela, a gente já... Com a sua licença, senhorzinho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tá tranquilo aqui, tá tranquilo? Vem cá. Aqui. Só por acaso, só pra saber, aquilo ali era um carrinho de bebê com um bebê dentro? Era aí. Shhhh. Mel. Tua boca tem o mel. Que melhor sabor não há. Olha aqui. Olha o que eu faço, carinha, agora. Tenta, tenta aqui, tenta aqui. Bota aqui. Larga o homem! Ai, vai! Eu tava quase conseguindo! Ai, iludida! Desculpa, ela avança mesmo. É. A entrega já foi feita, a gente tá de volta. Que encomenda ela essa aí? É... Frigobar. É churrasqueira. Oi? Frigobar. Como é que é isso, né? É que ela é multifuncional. Ela é frigobar, já congela a carne, a gente já assa ali mesmo. A carne fica macia, macia. Ai, quem é essa hora? A gente fala, amor de Deus. Só um chatinho, seu Belo. Olha aqui, graça. Ai, não, calma. Toma aí, toma essa tua filha. Vai rolar. Toma, toma, churbaquira. Não dá pra ficar com essa criança, não. Mas não tem nem um minuto que você pegou ela, Geralda. Ah, minha filha, mas foi o suficiente. Tem coisa na vida que não tem preço, gente. Pelo, meu filho, eu gosto muito de você. Eu te adoro. Mas churbaquira é demais pra mim. Fica aí com a tua churbaquira. Geralda! 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 O que é isso? Você falou que não tinha... Filho? Eu não tenho filho, não. Isso aqui é filha. E eu, mãe? Filha. Você falou que ele era seu sobrinho. É, na verdade, porque o pai dele pra mim é como se fosse um irmão. Mentiu, mentiu mesmo. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro show? Tá, vamos pro show. Vamos, então vamos. Só que... Ah... E quem é que vai ficar com esse bebê aí? O pai pro show? Aqui, ó. O pai dela é meu marido. Que marido? Que marido? Cê é maluca? Cê é maluca? Não... Marido, cê falou que cê não era solteira, tava de esporte aí, sei que lá. É. Ai, tá passando mal. Não, calma, mãe. Calma! Véi, qual é a graça pra falar que você não tem marido? Que? Ai, meu... Que que é isso? É o Belo? É o Belo, amor. O Belo! Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. O cara tá totalmente bebum, tá bêbado aí. Não. Tem condições nenhuma de ficar com a criança. Ele não tá no seu estado normal, não, gente. Não, isso aí é o estado normal. Eu nunca vi sóbrio. Eu realmente nunca vi. Cê é dali. Cê é dali. Cê é dali. Cê é dali. Parou, parou. Chega. Calma aí.